É o seguinte aí galera Vocês estão perdendo o que aconteceu no último vídeo aí Vocês viram que Não concordei com a escolha Nem do Yuri, nem do Emerson E continuo sem concordar Não quero nem Eles perto de mim aqui Perto de distância Pra não ter confusão É o seguinte, eu vou Fazer de tudo pra achar esse pedaço de De placa Que falta Tô com uma ideia aqui já, por isso que eu comecei a gravar aqui Tô andando Já faz uma meia hora, tô perto da mata do Crupir aqui Mas não vou nem entrar Muito próximo aqui, que o objetivo não é esse Tô tentando só sair daqui Só, porque eu tô de a pé Eu tinha vindo com Com o Yuri, com o Emerson de carro E eu acabei ficando Bom Vou ligar pro Marquinhos aqui Eu quero ver se ele Consegue vir me ajudar Então foi quando eu entendi Os caras estavam na obsessão Eu sei que tem pouco tempo Por conta que dezembro tá quase aí já Eu sei que tem pouco tempo, mas você vai da sua alma Não mano, isso aí não Da minha alma não Então o que eu tô pensando aqui É o seguinte A gente pegou a última pedra Que a gente entrou Na sede da seita em Rio Claro Então, mano Eles têm Consciência do que é aquela pedra Que tava com eles Tô pensando no seguinte A gente pegar um deles Interrogar Pra eles não dar informação É assim, mano Não quero machucar o cara Mas eu quero informação, mano Eu quero informação Porque, mano Vamos interrogar o cara, mano Vamos interrogar o cara E falar assim, ó Passa a informação que você tem Sobre a placa Sobre a placa É o seguinte Eu te amarrei Eu te trouxe aqui por um motivo Tá certo? Eu quero saber De uma coisa E você vai me falar Você tá me ouvindo? Bom, a noite inteira Você não vai ficar Não, você tá me ouvindo? Marquis Ô, Marquis Por que você fez isso, mano? Eles estão cheios disso De ficar fazendo assim, ó Passar com os caras novatos Porque os caras querem se entornar, mano Você liberou o cara, mano Mas, mano Ele é pouco peso pra gente, mano Não vai acontecer nada com ele Mas você tá do lado dos caras também, mano Você tá do lado dos caras É isso que você quer, mano? Mano, o que tá acontecendo com os caras aí? Caramba Eu vou atrás dele E você fica aí, mano Não vem atrás de mim, não, mano Eu não preciso do você também, mais não Volta aqui! Eu não vou atrás de mim, mas eu não vou atrás de mim Aparece! Onde você tá? Eu sei que você tá aqui Vamos, aparece! Eu sei que você tá aqui nessa mata Não tem pra onde você correr Vamos! Eu sei que você tem as respostas que eu quero Eu não tenho medo do seu grupo, não, viu? Eu sei que vocês sabem Onde tá a próxima peça É bom você aparecer Porque eu vou te achar Você sabe disso, né? Vamos, covarda Aparece! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ele deve estar escondido em algum lugar Vamos lá O 3D está aberto Está aberto Cadê você? Vamos O que eu estou fazendo cara? O que eu estou fazendo cara? Essa raiva está me consumindo O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Foi mal, mano Foi mal, Marquinhos Pelo que aconteceu aí, mano Fui perdendo a cabeça, cara Cadê você? Marquinhos? 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 Sou eu, mano É, eu tô aqui, eu tô aqui Foi mal, mano, desculpa, cara É Mano, tá complicada a situação, mano Depois do acontecido com os caras lá, mano Esse cara da seita, o corpo seco Tudo ao mesmo tempo, tá Tô ficando com a cabeça cheia, mano Tá ligado? Mas desculpa, mano, acabei descontando a raiva no C, mano Você não tem nada a ver com isso, não, mano Eu sei, eu sei, mano Não, é o seguinte Eu vou ficar aqui Eu espero você voltar, mano Eu vou ficar aqui na casa Você tá vindo? Tá Foi mal mesmo, foi mal mesmo, mano Não, eu não vou atrás dele, não Vamos arranjar outra coisa, vamos ver outra coisa pra fazer Pra ver se a gente dá um jeito nisso Tá, valeu, mano Alô Cara, parece que Tô ficando com raiva, mano Ai Ai, minha cabeça Não, sai da minha cabeça, espírito imundo Sai, eu não vou, não vou dar a minha alma pra você Sai, o que você quer? Sai Sai, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça Não, 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 não Você não vai ter, minha alma Não vai ter Para com isso Não, 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 não Ah, 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 ah Ah, 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 ah Naaar, não vai te ver! Paraná, paraná! O seita, o seita! Pô, me pussui, pô, me pussui! Tchau, tchau. 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 Alô, Yuri? Sou eu. Tchau.